Não judia não, meu bem Não judia não, meu bem, não mereço isso Você me ama e depois diz que é sem compromisso Esse papo não tem cabimento Esse amor só de momento Não aceito assim não dá Quero servir mais que um simples caso Se quiser o meu carinho você vai ter que mudar Não judia não, meu bem, não mereço isso Você me ama e depois diz que é sem compromisso Não judia não, meu bem, não mereço isso Você me ama e depois diz que é sem compromisso Toda vez que você me tortura Chego à beira da loucura Não consigo dizer não Mas eu resolvi mudar meu jeito Que o amor é coisa séria, não é brincadeira, não Não judia não, meu bem, não mereço isso Você me ama e depois diz que é sem compromisso Não judia não, meu bem, não mereço isso Você me ama e depois diz que é sem compromisso Esse papo não tem cabimento Esse amor só de momento Não aceito assim não dá Quero servir mais que um simples caso Se quiser o meu carinho você vai ter que mudar Não judia não, meu bem, não mereço isso Você me ama e depois diz que é sem compromisso Não judia não, meu bem, não mereço isso Não judia não, meu bem, não mereço isso Você me ama e depois diz que é sem compromisso Não judia não, meu bem, não mereço isso Não judia não, meu bem, não mereço isso Você me ama e depois diz que é sem compromisso